Na rua tranquila, onde o aposentado vivia, ninguém ouviu nada, nem um pedido de socorro. Isso que é um estranho, que não viu nada, 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 nenhum movimento, nada, 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 nenhum grito, nenhum barulho, alguma coisa caindo, nada. O aposentado de 79 anos vivia com a porta da casa aberta e tinha o hábito de guardar o dinheiro que recebia da aposentadoria dentro de casa. Os dois criminosos que participaram da ação teriam levado dinheiro além dos pertences e também do carro, que segundo a polícia foi detectado pelos radares da Ecovias circulando pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega em direção à Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. O assassinato de Jovelino Zavalha assustou quem já vive com medo da violência. Não dá nem para sair aqui de casa, porque Mongaguá está terrível, Mongaguá está entregue às moscas. O tráfico de drogas e o roubo a residências são os crimes que mais têm aumentado na região de Mongaguá, litoral sul de São Paulo. A gente só vê carinhas de bicicleta passando, manjando as casas, é isso que está acontecendo aqui. No caso do seu jovelino, o que chamou a atenção da polícia foi o meio cruel usado para matar o idoso que morava sozinho. A menor noção de quem foi esse monstro, esse grupo de monstros que fez isso. Roubaram televisão e o carro dele também, né? Sim, uma máquina de lavar que ele comprou. Dois suspeitos estão sendo investigados e a expectativa é localizar em breve o Uno Preto, modelo antigo, levado pelos ladrões. A polícia está investigando, vai ser localizado sim o culpado, o mais breve possível, porque o sentimento de revolta nosso é esse, né? Que fazer isso com um senhor de idade, com alguém que não faz mal para ninguém, nunca fez mal para ninguém. É um absurdo isso. Enquanto a justiça não rever as leis do Brasil, isso aí vai continuar cada vez pior. O que eu quero mesmo é justiça, porque isso não dá para aceitar. Esse sujeito que fez isso não deveria sair mais atrás das grades, tá? Porque há muita, a polícia prende e a justiça solta, a polícia prende e a justiça solta. E aí o infeliz cada vez toma mais vontade pela coisa e não tem amor à vida do próximo. Obrigado.